Eu não tenho ninguém Mas eu quero você Todos os seus apelidos Serão meus reféns E eu minto Quando digo Que não estou cuidando Todos os seus movimentos Eu já decorei Eu sou seu amigo Pelo menos isso Eu sou seu amigo Pelo menos isso É o que eu te digo Eu não tenho ninguém Mas eu quero você Todos os seus inimigos Serão meus também E eu não pretendo Parecer um leviano Estarei ao seu lado Até o fim Eu sou seu amigo Pelo menos isso Eu sou seu amigo Pelo menos isso É o que eu te digo Não sei o que eu te digo Obrigado.